Alô amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola desta segunda-feira, começando a semana e um final de semana em que o destaque ficou para a entrevista de Walter Feldman, que é secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol. O Walter Feldman, pela primeira vez, ele manifestou a preocupação da CBF em relação aos campeonatos estaduais. Segundo Walter Feldman, como existe esta diferença da realidade de cada um dos 27 estados, a CBF está preocupada. Já disse que começa um estudo no sentido de ajudar clubes de futebol de todo o Brasil, porque para a CBF é fundamental que os campeonatos sejam finalizados. Afinal de contas, são os campeonatos estaduais que determinam vagas para as competições em nível nacional, Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e também vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então é preciso que esses campeonatos sejam finalizados, concluídos, finalizados, concluídos preferencialmente no campo de jogo. Apenas um estado já encerrou o campeonato estadual, o estado do Amazonas. E quando perguntado lá, o presidente da Federação Amazonense, quando ele tomou essa decisão, perguntado, questionado, indagado com relação a vagas para o campeonato brasileiro, ele disse, problema não é meu, problema é da CBF. E aí, como é que fica essa situação? Isso requer, evidentemente, um amplo debate com relação a essa situação. O presidente da FNF, José Vanildo, ele já disse que o campeonato potiguar será finalizado no campo de jogo. No campo de jogo, os clubes já estão com protocolos médicos, a FNF já está com um estudo e um plano de ação pronto, não é para quando houver autorização aí do governo do estado para que se retome as atividades do futebol. E esta dúvida é também preocupante para os profissionais da bola. Leandro Sena, que é auxiliar técnico do Roberto Fernandes no América, é o nosso convidado dessa segunda-feira. O primeiro convidado, daqui a pouco eu vou bater um papo com o Gabriel Negreiros. Não é que vai falar sobre a questão envolvendo aí também as corridas de rua, eventos esportivos, esportivos, tênis, uma série de eventos que o Gabriel Negreiros tinha projetado no calendário para 2020 e que acabam sofrendo também prejuízos. Mas o Leandro Sena está com a gente aqui no Tocando a Bola e agora é esperar, né Leandro? Inicialmente que se veja o decreto de isolamento do governo do estado, que vai até o próximo dia 20. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos da 98FM. Realmente a gente está na expectativa, no aguardo, né, desse comunicado aí no dia 20, né, se vai ser prolongado ainda esse decreto aí ou se a gente do esporte vai poder, né, realmente ter as atividades de volta. A gente sabe que o país vem passando por um problema muito sério de saúde, né, e a gente fica na expectativa aí de agir perante a lei. Ô Leandro, e a questão do América, como é que o América está se virando aí, trabalhando no futebol nesse momento? É apenas aqueles treinos ainda isolados, individualizados? Exatamente, né, a gente tem como comissão técnica se reunido semanalmente, o professor Roberto tem pautado várias reuniões, tanto com a parte técnica, quanto com a parte física, e através do nosso preparador físico, Rogério Júti, a gente tem liberado algumas planilhas de treinamento para os atletas e eles vão fazendo esses treinamentos de forma individualizada para que quando a gente retome realmente as atividades, eles estejam no nível aceitável da parte física, né. Leandro, por mais que se tente, não é, e por mais competente que seja a área física, e o Rogério Júti é muito competente nesse aspecto aí, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. E tem uma outra preocupação, a parte física é uma delas, mas mesmo que o atleta, e você jogou futebol muitos anos, cracaço de bola, não existe mais aquele camisa 10 do estilo do Leandro Senna, mas mesmo que o cara tenha aquela memória técnica, ele vai demandar um tempo aí, já vão dois meses de paralisação, para que retome também no aspecto técnico e tático, né Leandro? Sem dúvida nenhuma, Marcos, ele vai estar um pouco abaixo da sua forma técnica, porque o futebol exige repetições, exige movimentos específicos, né, para cada posição no futebol, e isso realmente o cara só adquire, o jogador eu posso falar com propriedade, porque eu vivenciei isso, a gente só melhora tecnicamente com a repetição de movimentos em alta intensidade, e que nesse momento todos os atletas do futebol, eles não vêm fazendo, eles vêm fazendo um trabalho de prevenção, um trabalho de manutenção da sua parte física, mas os movimentos específicos e inerentes ao futebol, ele só pode adquirir realmente quando voltar a um treinamento grupal, a um treinamento global. E o América parou justamente quando vinha num crescimento técnico, crescimento tático e físico, né? É verdade, né, a gente... Vinha subindo. A grande maioria dos jogadores estavam já se adaptando à filosofia do Roberto, um futebol mais objetivo, um futebol de transição, e os jogadores estavam realmente se adaptando a essa forma. É claro que a gente vinha correndo atrás aí a nível estadual devido à perda do primeiro turno, mas a equipe vinha numa crescente e estava em duas frentes aí muito fortes, tanto no estadual quanto na Copa do Brasil. O América, com relação à Copa do Brasil que você tocou agora, a tendência, pelo menos a tendência, é que o campeonato gaúcho volte, seja talvez o primeiro estadual a retomar atividades. Ponto 1, Juventude vai voltar a jogar antes do América. Ponto 2, Juventude com bala na agulha de Série B, para um time diferenciado aí, para quando nós tivermos aí o jogo da volta da Copa do Brasil. Só quem perdeu nesse confronto aí, teoricamente, foi o América, né, Leandro? É verdade, apesar do bom resultado que a gente conseguiu lá em Caxias, no jogo da ida, né, Marcos? Essa parada, ela volta as equipes a estacar zero, né? Então, naquele momento, eu acredito que a gente estava no melhor momento do que o Juventude, tanto é que eles vinham muito mal, né, no gauchão, e a gente pôde, inclusive, sair de lá de Caxias com a vitória. Infelizmente, ela não veio, veio o empate, né? A gente teria aí, logo na semana seguinte, uma grande oportunidade de avançar na Copa do Brasil. Sem tempo para que o Juventude se recuperasse, né, Leandro? Exatamente, o Juventude, ele estava com o olho em duas competições, porque no gaúcho ele não vem atravessando um bom momento, então, naquele momento, eu acho que a gente teria muito mais chances de passar. Agora começa da estaca zero, todas as equipes vão ao mercado, ou estão se movimentando nos bastidores para conseguirem jogadores que possam vir a fazer a diferença nos seus elencos. Então, acredito que com a retomada das competições, principalmente na Copa do Brasil, o Juventude será um adversário muito difícil aqui na Arena das Donas. Você continua acompanhando, monitorando, mapeando jogadores aí que se encaixem no perfil do América? Com certeza, a gente vem tendo reuniões diretamente com o Roberto, o próprio Daniel, auxiliar também, que veio nos ajudar, o analista de desempenho. Tem, então, a gente está monitorando, a gente sabe que tem muitas... O futebol está parado e muitas equipes estão também na fase final das suas competições locais, e isso vai dificultar um pouco a vinda desses jogadores, mas a gente tem monitorado, sim, e passado alguns nomes para o Roberto. O que tem muito, assim, são informações de que esse jogador ou aquele está fechado com o América, o caso do Guedes, o caso do outro atacante lá do São Luís Luiz Juic, que agora me fugiu o nome aqui, o Adenilson, mas de concreto o presidente Leonardo Bezerra não definiu nada ainda, Leandro. De concreto nada foi passado para a gente, né, Marcos? Elias, é Elias o atacante, aquele baixinho do São Luís, né? Sim, a gente, na verdade, né, o Elias mesmo trabalhou com a gente no CRB, foi um jogador que foi muito bem na partida contra a gente, né, de repente despertou um interesse, tanto do Roberto quanto do presidente, mas são tudo especulações, a gente não pode confirmar, porque justamente nesse momento o mercado está parado e o presidente não oficializou nenhum tipo de contato ou confirmação dessas contratações, né, Marcos? A gente já está cansado, Leandro, de acompanhar videotape de jogos, VTs de jogos antigos, aquela coisa toda. Final de semana com a volta do campeonato alemão, deu para matar a vontade de um futebol ao vivo? Não, foi muito bom, né, a gente perceber a volta do futebol, mesmo de maneira gradativa, né, a alegria dos jogadores alemães aí poder estar exercendo a sua função e fazendo a alegria das suas torcidas, né, então a gente espera também que de maneira gradativa, de maneira cuidadosa, que aqui no Brasil a nossa atividade, ela venha sendo retomada aos poucos, né, para que a gente possa, esse ano de 2020 não passe em branco, né, a gente torce por isso, mas claro que a saúde está em primeiro lugar. Leandro, campeonato estadual, eu falei logo aqui quando abriu o programa, da preocupação da CBF com os estaduais, aqui o presidente José Banildo já disse que o campeonato será concluído no campo de jogo e é a melhor maneira, não é, para que se evite qualquer tipo de discussão futura, né? Com certeza, eu acho que foi muito correto o presidente José Banildo em tomar essa decisão de que seja decidido no campo, porque é no campo onde não se deixa margem à dúvida de quem vai ser a melhor equipe, né, Marcos? Então, é muito correta a atitude do presidente José Banildo e a gente espera aí que, né, quando a competição realmente volte, que todas as equipes, elas possam terminar de forma digna essa competição, que dá vagas, né, para a Copa do Brasil, para a Copa do Nordeste, para campeonatos nacionais, então é importante também valorizar o estadual. Tá bom, Leandro Sena, muito obrigado pela atenção aqui com o Tocando a Bola, um grande abraço e sucesso aí, felicidades. Valeu, Marcos, um grande abraço. Olha, você, a gente ouviu aí o Leandro Sena, auxiliar técnico do Roberto Fernandes no América. Quem assistiu ontem o Fantástico, viu uma matéria de um jogo fantasma, um jogo fantasma entre um time da segunda divisão do Paraná, o Andraus, e o Serrano da Bahia, o Serrano da Paraíba, da segunda divisão do Campeonato Catarinense. Este jogo, pasmem, ele não aconteceu, mas ele movimentou a bolsa de apostas em mais de 10 milhões de reais. O jogo não aconteceu, mas o placar foi 2x1 para o time do Andraus. Você já viu isso, Vini? O jogo não aconteceu, o placar foi 2x1 para o time do Paraná e os caras faturaram na bolsa de apostas. E o Andraus já tinha jogo marcado com o Confiança da Paraíba e com o Palmeira de Goianinha. Documento escrito, assinado. Presidente Caldo Palmeira disse que a assinatura não era dele. Como é que pode? É o futebol parado já, a pandemia, está tudo parado. E as bolsas de apostas, minha gente, essas não param. São bolsas que estão, são casas de apostas que estão sediadas em paraísos fiscais e que acabaram, não é, seguiram manipulando resultados aí, notadamente Andraus 2, Serrano da Paraíba 1, jogo que não existiu. Esse tipo de situação é preocupante, não é novidade no futebol e não é novidade, lamentavelmente, o envolvimento do nome do Palmeira de Goianinha, agora Palmeira do Agreste, neste tipo de situação. Já houve lá atrás com o Marco Ferrari, aquele ex-técnico do Palmeira, não é, que esteve envolvido numa situação. É lamentável que se veja novamente o nome do Verdão do Agreste envolvido nessa situação. Daqui a pouco eu volto aqui no nosso Tocando a Bola, batendo um papo com o Gabriel Negreiros, da HC Esportes, o impacto da pandemia nas atividades esportivas e eventos programados para 2020. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Tocando a Bola desta segunda-feira. Há pouco falamos a respeito do futebol, que todo mundo sabe, vive este momento de indefinição. A federação, a FNF, já definiu que o campeonato estadual será concluído no campo de jogo. A BC foi campeão do primeiro turno, lidera o segundo, mas a América e Globo estão ali encostadinhos na busca da segunda metade do campeonato. Não se tem ainda uma definição da CBF com relação a campeonato brasileiro, retomada de Copa do Brasil. A confederação, a confederação, as federações e os clubes estão atentos a todo este cenário. Mas aqui no Estado especificamente, até o próximo dia 20, quando expira o decreto de isolamento social, nenhuma atividade. A governadora não liberou as academias como atividades essenciais em que pese o decreto presidencial. É um outro segmento que está sofrendo um impacto terrivelmente sério com relação a esta paralisação. Aliás, toda a cadeia de eventos, toda a cadeia de esportes está penando e penando muito. E quem tem uma visão muito ampla deste segmento de eventos esportivos é o Gabriel Negreiros, da HC Esportes. Não é que promove a meia maratona do sol, que promove uma outra série de eventos aqui em Natal e que está acompanhando, e eu acredito, né, Gabriel, com atenção e fundamentalmente com muita preocupação todo este cenário que nós estamos vivendo. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvintes. Realmente, Marcos, é um ano bem atípico, uma situação que deixa todo mundo preocupado pela situação da saúde pública, de uma forma geral, mas que também nos deixa muito apreensivos em relação ao futuro dos nossos negócios em eventos, sejam eles esportivos ou não, né? A gente trabalha hoje com uma condição de total incerteza do que será o futuro para os eventos de esportes, né? Gabriel, ao final do ano passado, a HC tinha um calendário, tem ainda um calendário, não é? Que estava estabelecido agora para 2020. Esse calendário, ele vive agora um compasso de espera. É, Marcos, a gente tem muitas provas agendadas, tínhamos muitos eventos agendados. Só para você ter uma ideia de como isso interfere na nossa vida, como vai interferir na nossa vida, nós tínhamos, entre abril e dezembro, 12 eventos esportivos confirmados. Nós agora só temos dois eventos esportivos a depender de como estará a saúde pública, a situação do coronavírus aqui em Natal, no Brasil, no mundo, enfim. Para você ter uma ideia, nós somos uma empresa pequena, né? De certa forma, mas que tem sofrido todos os dias com esse problema por não poder funcionar, por não ter a condição de realizar. A gente perdeu mais de 85% da nossa perspectiva de faturamento para esse ano. A operação da meia-maratona do sol, ela seria realizada agora, não é? Em setembro, é isso? Isso, a meia-maratona do sol está agendada para o dia 19 de setembro, né? Ainda temos um período aí pela frente e estamos acompanhando todos os dias as notícias, os decretos, o que é possível, o que não é possível, analisando todos os casos para ver o que nós faremos com a meia-maratona do sol, se nós teremos a condição de executá-la no dia 19 de setembro ou se será necessário buscar uma nova data no calendário para adequar o evento. Todas as provas no Brasil desse primeiro semestre sofreram essas alterações. As de segundo semestre, a maioria delas estão mantidas no calendário, né? Então, assim, as empresas no Brasil inteiro têm sido cautelosas em relação às datas do segundo semestre. Mas a gente sabe que isso tudo depende da condição de saúde pública e também das diretrizes que iremos seguir nos eventos a partir de agora. Porque não é só voltar, é como voltar, né? Para a gente voltar a atuar, a gente tem que voltar dentro de todas as condições de saúde para que a gente possa oferecer um evento seguro para quem participa, né? Não dá para voltar de qualquer forma e achar que vai todo mundo para a rua e correr de qualquer jeito. A gente sabe que novas... Você veja que a corrida de rua, o futebol, se imagina a volta do futebol sem a presença de público. Apenas com jogadores, comissão técnica ali, 70, 80 pessoas aí num estádio de futebol. Mas uma corrida de rua, e eu sei porque a minha mulher é maratonista, corre, a gente discute sempre como imaginar uma corrida de rua hoje, não é? E a meia do sol com milhares de participantes a cada ano. É, se você tem uma ideia, a gente já tem 2 mil inscritos para a meia do sol. Nossa perspectiva era de ter 10 mil corredores em setembro. Pois é. A gente sabe que vai ser bem difícil chegar a esse número, logicamente, porque é um ano bem atípico. Mas também como fazer com que todos corram de uma forma segura. Esse é um grande desafio. Nós estamos todos os dias debatendo com a Federação, com a Federação Brasileira de Atletismo. Nós temos uma rede gigante de empresas de eventos esportivos no Brasil que se uniram nesse momento para discutir esses novos padrões, esses novos parâmetros de segurança. Estamos trabalhando em um formato de como promover as corridas de uma forma mais segura, depois que tudo estiver liberado. Então, nós estamos criando uma série de novos padrões para que a gente possa oferecer um evento seguro. Você não se imagina mais, por exemplo, para este ano, uma maratona, uma meia-maratona nos moldes conhecidos, tradicionais? Não, nos moldes tradicionais eu acho muito difícil que aconteça. A meia-maratona do sol mesmo, nós estamos imaginando largadas, escalonadas, em horários pré-definidos, menos pessoas em cada momento de largada, uma prova mais longa do que geralmente as três horas, quatro horas que nós usamos de rua. Então, assim, tudo isso a gente está estudando novos protocolos, estabelecendo novas regras e logicamente que só vai à rua com toda a condição de segurança possível e dentro das novas leis que vão reger os eventos esportivos. A gente acredita que muitas novidades vão acontecer nos próximos meses, né? Então, assim, seja em protocolos de segurança ou seja mesmo, até quem sabe, o que a gente sonha e espera, uma vacina ou um remédio que realmente seja efetivo. Agora, o impacto econômico, financeiro, não é, Gabriel? No cancelamento, que seja no adiamento, na indefinição dessas operações aí, é monstruoso, né? É gigante, Marcos, só para você ter uma ideia, certo? Nós somos uma empresa pequena, nós somos seis funcionários, né? Eu estou lutando todos os dias para não ter que demitir ninguém, mas o que é mais impressionante é o quanto a gente movimenta de empresas terceirizadas. Para você ter ideia, no dia da meia do sol, trabalham 650 pessoas no dia do evento, certo? Todas essas pessoas, quando a gente pensa assim, ah, um evento esportivo, você pensa no organizador, mas ali tem equipe de som, equipe de luz, equipe de cronometragem, staff médico, pessoas que trabalham no staff de orientação, você tem profissionais da área de saúde das mais diversas naturezas trabalhando para oferecer segurança na prova, você tem polícia, você tem efetivo de rua, enfim. É muita gente trabalhando e muita gente que, nesse momento, está sem trabalhar. Você imagina, eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma empresa que nós trabalhamos, que eles são carregadores, né? A gente chama, são staffs que fazem aquele trabalho pesado mesmo, de montagem de tenda, posicionamento de cone, pessoal que trabalha muito duro, que rala muito. Geralmente, eles são em torno de 100 a 120 pessoas em uma corrida, seja na Meia do Sol ou o Corpo de Bombeiros, que a gente faz a Soldados do Fogo, ou a corrida da PRF, que nós fazemos também, enfim. Todo esse pessoal está sem trabalho algum. Então, assim, hoje o momento econômico das empresas que prestam serviço também, para as empresas que realizam eventos, também é bem delicado, né? Muito, muito. Eu não sei, Gabriel, você viu, no final de semana nós tivemos, o UFC já voltou, não é sem público, mas é um esporte estritamente de contato, futebol na Alemanha voltou. Como é que você vê esses esportes voltando e se isso aí pode ser uma sinalização, assim, que pode deixar a gente um pouco mais otimista? Ah, eu acredito, sim, que é uma condição bem otimista. Hoje eu vi notícias também que o Barcelona voltou a treinar em grupo na Espanha. A Espanha foi um dos países bastante afetados pelo coronavírus. Então, acho que são algumas notícias que vão chegando todos os dias e que nos deixa animados com a possibilidade de retorno. Logicamente, por exemplo, um evento como o UFC, que são dois lutadores dentro de um cage, cercados muito mais de staff e câmeras do que propriamente de pessoas atuando ali. Eles se baseiam em venda de pay-per-view. Esse é o negócio deles, realmente. O negócio deles não é tanto venda de ingresso como, por exemplo, é o nosso de corrida de rua, como é, por exemplo, muito dos clubes daqui que precisam muito de renda de ingresso, de renda de sócio, torcedor. Eles não, eles vendem pay-per-view. Eles não necessariamente precisam daquele público. Ali no estádio. Logicamente, no ginásio, é muito bom que esteja lotado para eles. Eles vendem bastante ingresso. É uma outra fonte de renda. Mas são esportes que... É um esporte que não precisa efetivamente desse público em ginásio. A Bundesliga é a mesma coisa. É uma transmissão internacional que envolve milhares de patrocinadores, enfim, que estampam suas marcas em camisetas. Largaram na frente, todo mundo assistindo Bundesliga. E quem assistia Bundesliga são mesmo os fanáticos mesmo de futebol. O Renato Alemão já foi tão assistido no Brasil, né? Foi gigante. Foi, foi. Mas realmente, há um diferencial, e por isso que eu fiz questão de te convidar, Gabriel, para eu tocar na bola de hoje, porque a corrida de rua, esses eventos grandes, não é? Você citou aí a PRF, a corrida do fogo. Aí é um desafio que eu fico imaginando. Como é que os caras vão fazer para colocar essas provas aí novamente? É um desafio gigante. É um desafio, é um desafio, Marcos. Algumas coisas que nós estamos já vendo, por exemplo. Largada em ondas e por horários bem diferenciados. Antigamente, você agendava um horário de largada às 16 horas, vamos supor, e largava todo mundo junto. A gente já vê uma possibilidade de ter largada às 16, às 16 e 20, às 16 e 40, às 17, escalonando isso de acordo com a quantidade de público, menos concentração. Enfim, estamos estudando diversas possibilidades e vendo também, principalmente, o que acontece aí fora. Passar, por exemplo, alguns países que já estão retomando as atividades. Tem muitas provas importantes agendadas para esse segundo semestre, antes da meia do sol. Então, a gente analisa também como eles irão voltar. Por exemplo, a maratona de Boston, no início de setembro, é uma das provas mais importantes do mundo de corrida, de rua. Ela não foi mexida no calendário de setembro, ela foi mexida na primeira vez levada para setembro, mas é uma corrida que a gente vem acompanhando muito de perto, todos os parâmetros que eles vêm seguindo, para que a gente entenda como, em outros países, as corridas irão funcionar, para que a gente possa ver que modelo é viável, que modelo é interessante, que modelo será aplicado e se isso será validado pelo público. Por exemplo, eu tenho visto, tem a lei da máscara, todo mundo tem que usar máscara. E você vê muita gente correndo hoje nas ruas de máscara, mas eu já vi especialistas também dizendo que correr de máscara não é saudável. Então, assim, nós temos que ter muita calma, muita paciência para estudar tudo, porque até as informações oficiais, às vezes, ainda são desencontradas. Então, hoje, é até difícil você entender a real dimensão disso tudo e conseguir chegar a um consenso do que é bom e do que é ruim. É verdade. Com o Gabriel Negreiros, da HC Esportes, eu vou finalizando aqui o nosso Tocando a Bola dessa segunda-feira. Grande abraço, Gabriel. Sucesso, felicidades aí que a gente possa superar esse momento. Amanhã, 19h30, na 98, no youtube.com.br 98FM Natal, a gente volta a falar mais a respeito de futebol e de esportes. Até lá. Gabriel? Valeu, até mais, Marco. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado. Obrigado.